A minha filha, de onde foi a mamãe? Ela diz que o mamãe saiu de noite quando o papãe saiu Que até agora tem que ganhar, que a mamãe não forneceu Sei que não é a primeira vez, segunda vez, só a terceira vez Eu não aprendei, mas independente, pois eu sei Se tudo morre, a minha filha morre, a minha filha